Aqui está um obstáculo imenso para o milagre, porque nós não aceitamos nada que seja diferente, e Deus é o grande diferente. Deus age sempre diferente, e quem não tiver a coragem de entrar nessa alteridade, nessa diferença, nessa distinção, não tem como acolher a graça de Deus. O fariseu não foi rezar, talvez até ele tenha saído de casa para rezar, ele foi lá para aparicar-se diante de Deus. Para quê? Para que esse homem precisava de Deus? Pagava o dízimo, rezava não sei quantas vezes, sabia a Bíblia de cor? Não era adulto, não era injusto, não era pecador. Olha o senhor, pode investigar, ninguém tem nada a falar a meu respeito, ninguém. Claro, você faz bem feito, ninguém vê.